Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui no nosso querido, aclamado e respeitado... Melhor versus pior! Gente, eu tô parecendo um circo, né? Um apresentador de circo? E o melhor versus pior de hoje é a versão hot dog. Cachorro quente, na realidade. Na minha vida inteira eu chamei cachorro quente. Aqui em São Paulo que as pessoas chamam hot dog. Que eu saiba hot dog é só em inglês. If we want to speak English, we need to call hot dog. Mas como nós é brasileiro, nós fala... Mentira, nós não, né? Mas como todos nós somos brasileiros, nós falamos cachorro quente. Então bora pro nosso aplicativo comprar os cachorro quentes. Vou confessar que assim, cachorro quente é um negócio tenso. Que ou ele é gostoso, né? Um molho bem feito e tal. Ou pode ser muito ruim. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Os melhores cachorro quentes, pra mim, não estão em aplicativos. São aqueles de rua, sabe? Um dogão depois da escola. Que delícia! Bora pro aplicativo, bora, 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 bora! Então, meus amores, acabei de colocar hot dog. Realmente, eu coloquei cachorro quente e apareceu metade das lojas. Então, vamos no hot dog. 278 estabelecimentos, 1.636 itens. Nossa, que dogão maravilhoso! Gente, eu amo cachorro quente. E aí, cadê as imagens? Queremos imagens? Hum, que delícia! Colocar aqui, ordenar por avaliação. E agora sim, teremos o melhor e o pior hot dog. A plenitude de quem acabou de comprar dois hot dogs. O de melhor avaliação e o de pior avaliação. E aí, eu conto pra vocês que o estabelecimento com a maior avaliação, tem a avaliação 4.9. É quase a maior de todas, a maior de todas, vocês sabem que é 5.0. Então, realmente, é uma avaliação muito alta. Já o estabelecimento com a pior avaliação, tem a avaliação 3.4. Confesso que é uma avaliação bem baixa. Não estou muito ansiosa por este momento, mas é isso. Uma coisa que vocês sempre me pedem é a respeito dos valores. Quanto eu paguei por esses hot dogs. Então, é o seguinte, o hot dog da melhor avaliação custou R$28,60. Já o estabelecimento de pior avaliação custou R$15,50. Então, tem aí uma diferença bem grande. Eu sempre falo pra vocês, individualmente, não é uma grande diferença. Agora, compra 100 hot dogs pra ver a diferença que dá de valor. É muita diferença. Agora, só nos resta esperar juntos. Já está quase chegando, mas antes, não esquece de deixar seu like. Comentem os próximos vídeos de melhor versus pior que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles chegaram. Aqui estão os protagonistas desse vídeo. Este é o cachorro quente de pior avaliação. E este é o cachorro quente de melhor avaliação. Gente do céu, tá cheio de queijo. Que delícia! Então, bora provar, né? Então, vamos ao que interessa! Lá, 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 lá! Comer, comer! Comer, comer! É o melhor para poder crescer! Gente, seguinte, vamos lá! Pior avaliação e melhor avaliação. Eu confesso que, fisicamente falando, o de melhor avaliação tá muito mais bonito. E eu prefiro o pão, assim, mais no bafo, sabe? Que eles fazem ele ficar bem fofinho no cachorro quente. Eu não gosto tanto dele prensado. No aplicativo não informava que era prensado, senão eu teria pedido sem. Mas ele tem cara de delícia também. Eu não consigo entender direito esse negócio de colocar purê de batata dentro do cachorro quente. Não conheço. Lá no sul é, literalmente, molho, ervilha, milho, vinagrete, se coloca vinagrete, e batata palha. E só não tem essa história de purê. Mas aqui tem, e eu estou provando em São Paulo. Então, vamos lá! Vou começar pelo de pior avaliação. Nossa, mas que bonito também, hein? Agora que eu parei pra observar ele dentro, assim, atraente. Gente, que delícia! Parece ter um catupiry. Ah, só uma informação que eu não falei pra vocês. Eu peguei os dois tradicionais, tá? O tradicional do estabelecimento de pior avaliação e o de melhor avaliação. Porque tinha uns de salsicha de frango, várias outras coisas, sabe? Que mudavam. Um que era de cheddar. Aí eu peguei o tradicional dos dois, pra gente poder comparar direitinho. Fechou? Olha, gente, vou falar que eu amei, tá? Hum! Hum! Ele tem uma camada aqui de queijo crocante. E é uma delícia! Uma delícia! Hum! Bom, assim, né? Pra variar, eu aqui defendendo os estabelecimentos de pior avaliação. Mas, gente, sinceramente, nunca na minha vida eu diria que esse cachorro quente é de pior avaliação. Ele é muito saboroso, o pão tá crocante, tá muito gostoso. Ele tem um molho, parece ser um catupiry, uma maionese meio cremosa, sabe? Nossa, gente, eu achei incrível. Incrível, de verdade. E essa camada aqui de queijo, ele é um queijo crocante ao redor. Sensacional, sensacional. Sei não, não é que a galera viu pior avaliação aí, não. E agora vamos para essa gostosura. Esse cachorro quente, assim, ele pode até não ser bom, mas de beleza, ele ganha de qualquer cachorro quente que eu já vi na minha vida. Que cachorro quente bonito! Nossa senhora! Fisicamente falando, ele é tudo de pão. Uh! Olha o aviãozinho! Olha o aviãozinho! Olha! Hum! Hum! Gente, nossa, eles são totalmente diferentes um do outro. Parece que eu tô comendo duas coisas diferentes. Parece que um é hot dog e o outro é cachorro quente. Porque realmente, nossa, o sabor de um e de outro é completamente diferente. Esse aqui, ele tem um molho e aí também tem os queijos em cima. Nossa, é gostoso demais. E o pão, ele tá muito macio. Hum, 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 hum. Vou mostrar pra vocês de pertinho, pra ver se vocês conseguem ver a diferença entre os dois, ó. Esse aqui, ele tem um molho vermelho, né? Tipo, um molho de tomate. E ele é um molho de tomate super suave. Tanto que eu, que não gosto de tomate, achei ele maravilhoso. Já esse, de pior avaliação, aparentemente, ele não tem um molho de tomate. Ele tem um molho de queijo aqui e uma maionese. Que, inclusive, é sensacional. É maravilhoso. Mas, como eu falei pra vocês, realmente eles têm uma diferença gritante entre os dois. Porque nem parece que tá comendo a mesma coisa, sabe? Tipo assim, parece que tá comendo um hambúrguer e uma pizza. Tipo isso. Mas, enfim, vamos para as avaliações. Pra gente entender o porquê que as pessoas deram pior avaliação pra essa coisinha gostosinha, maravilhosa. Hum, 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 hum. Sério, gente, é muito bom. Eu não tô defendendo porque, ah, eu vou defender os de pior avaliação. Você sabe que quando é pior avaliação, eu falo, ó, é realmente ruim. Mas quando é bom demais, eu preciso defender com unhas e dentes. Coitadinho do estabelecimento, tava lá no último da lista. E é muito melhor do que muito cachorro quente que eu já comi em vários lugares super conhecidos aqui em São Paulo. Então vamos lá. Melhor avaliação. Laurete, 5 estrelas. Melhor cachorro quente de São Paulo. O molho deles é incrível e a batata palha vem sempre crocante. Gente, eu nem encontrei a batata palha aí. Tinha tanto queijo, tantas deliciosidades que eu não prestei atenção na batata palha, não. Mas, assim, desse aqui de pior avaliação que a batata palha está fora do prato, ela está crocante. Luan, 5 estrelas. Pão macio e molho incrível. O molho de tomate feito à mão é o melhor do mundo. Realmente, eu achei o molho maravilhoso. Ele é super suave. Tanto que eu não gosto de tomate e eu realmente, assim, achei ótimo. Jair, 5 estrelas. Melhor hot dog delivery. Qualidade dos produtos sem igual. Realmente, assim, me surpreendeu muito positivamente esse cajou quente. Tanto visivelmente quanto saborosamente. Michel, 5 estrelas. Sempre me pergunto como eles conseguem deixar a batata palha crocante mesmo no delivery. Excelência em qualidade, super recomendo. Gente, eu tô curiosa pra essa batata palha. Ah, tá aqui ela. Vou pegar uma aqui só pra gente ver. Olha, ela tava no meio do queijo. Se tiver crocante, eles são ninja, Médula. Gente, tava tipo dentro do queijo, desse molho todo de queijo e realmente está crocante. Pior avaliação. Louise, 1 estrela. Pão do cachorro quente veio molhado e desmanchando. Joguei fora. Gente, nada, nada a ver com isso, né? O pão veio super crocante, macio por dentro. Eu achei o pão uma das maiores qualidades, inclusive, desse cachorro quente. Bruna, 1 estrela. Preço do hot dog bom, porém veio em péssimas condições. O meu veio maravilhoso. Paulo, 1 estrela. Cachorro quente veio murcho e sem sal. Nossa, eu achei o tempero maravilhoso. Gente, não tem como. Eu vou ficar defendendo porque eu realmente achei muito bom. Gustavo, 1 estrela. Segunda vez que peço e foi só decepção. Molho sem sabor nenhum e péssima qualidade. Com relação ao molho sem sabor nenhum, eu vou concordar. Porque realmente ele não tem molho. Ele só tem uma maionese e parece que é um queijo, assim, tipo um catupiry, sabe? Mas o molho vermelho, o molho de cachorro quente, ele não tem. Então, com relação a isso, eu concordo. Caso a pessoa seja fã do cachorro quente por causa do molho vermelho, vai sentir falta. Realmente, pensando nesse lado, dá pra defender este último comentário. Mas eu achei muito saboroso, de verdade. Então, pra resumir, pra finalizar este vídeo, minha conclusão é custo-benefício. O valor deste e o valor deste. Realmente, pelo valor, pelo custo-benefício, eu com certeza pediria esse. Ele é mais barato e ele é muito saboroso. Ele não perde pra nada desse. O de melhor avaliação, dá pra ver que ele tem uns produtos de qualidade melhor, sabe? Queijo mais, sabe? Assim, um molho de queijo. Dá pra perceber que ele realmente tem uma qualidade maior, mas que não o torna o melhor cachorro quente do mundo, frente a esse, sabe? Eu acho que de sabor, eles estão aqui, ó. Muito parecidos. Amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag. Hashtag? Hotdog, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Tchau!